Consegue fazer a página de venda gratuita, mas eu gosto de fazer no Google Site. Vou arrastar pra cá, pra melhor. Vem aqui nesse mais aqui, ó. Criar nova página, né? Abriu. Eu deixei uma página já aqui pronta. Mas basicamente é isso. Vai entrar no Google Site, vai ter todas essas ferramentas aqui, ó. Pra você utilizar. Eu vou só copiar e colar pra você ver como é que faz. E cola. Depois que você... Entrando no Google Site. Arruma... O tamanho que você quer. Opa, passou. Esse é o nome do meu produto. Eu vou estar cadastrando com vocês agora. Deixa eu diminuir isso aqui. Tá. Aqui... Você pode mudar, ó. Carregar imagem. Tipo de cabeçalho. Banner. Capa. Banner. 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 Aqui nós vamos descer, vamos colocar uma imagem grande do produto, no caso eu gosto assim, clica duas vezes, vem na nuvem aqui ó, carregada imagem, isso depois que você tiver no seu computador, arrumamos ela, deixa ela um pouco maior, calma, vamos arrumar, pode estar só ligando aqui, foi isso, ó, aí, parou, ok, vou pegar toda a imagem, aí, 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 colocamos a imagem, agora vamos para o título, texto, aqui você vai pôr o título, coloca o negrito, acho que fica melhor, tá, vai pôr uma breve descrição aqui, só copia e cola, depois que você escolheu o seu produto, pega a descrição, tenta falar um pouco mais sobre o seu produto, tá, vim aqui no nosso caso aqui ó, olha aí como é que tá ficando ó, essa página de venda, bem bonita, aqui nós vamos colocar uma outra imagem, você pode escolher ó, imagem com texto, imagem com texto embaixo, com texto do lado, vou colocar essa aqui, você vem, clica em cima e carrega, para carregar, olha lá, aqui ó, arruma a imagem certinho, tirou, foco aqui, pegar a maquininha, tá, olha lá, foi isso aí, pegar a maquininha, agora aí, nós vamos colocar aqui ó, um pouco maior, na caixa, aqui em cima, puxa o negrito, vou deixar assim mesmo, ok, calma aí que ele vai, nós vamos acertar os poucos aqui, vamos diminuir um pouco essa imagem, e aqui você arruma o texto, vai ficar um pouco mais, vai ficar um pouco mais bonito, né, coloca um pouco para baixo, coloca mais alguma coisa falando, sobre o seu produto, correto, aí ó, olha como é que tá ficando ó, bem bonito, aqui tem um divisor, ó, você coloca, você coloca, para dar um toque melhor na, 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 na sua página de venda, vai descendo, como eu tô cadastrando, como eu tô cadastrando, como eu tô cadastrando uma maquininha, quais são as bandeiras, que aceita, coloca aqui ó, título, e pô, olha como é que vai dando forma, sua página de venda, como ela vai ficando bonita, você fala mais, sobre o seu produto, tudo isso aqui tem na internet, qualquer produto que você for, vender, todas as descrições tem no mercado livre, tem na internet, é bem fácil, é só copia e cola, tá, para você não perder tempo, aqui ó, duas imagens, vou colocar as duas imagens, ó, da maquininha, a minha mulher, vou trazer, pela volta, se eu der letra, você não vai pôr, no caso aqui eu não vou escrever nada aqui embaixo, pode deletar, tá, vamos pegar outra imagem, e peça aqui, pode ver aqui, se eu não tem mais, para não perder o conteúdo que tem na imagem, tá, arruma, arruma ela direitinho, e também, deixa, procura deixar, a imagem, padrão, igual a do, a do lado, tá bom, vou colocar uma coisa mais bonita, e aí, isso, olha como é que tá ficando a página, bem simples, baixa as imagens do produto que você vai vender, a descrição, só, nem um pedra cabeça, só vai colocando no lugar certo, precisa ter um pouco de criatividade também, para poder estar criando o seu, a sua página de venda, né, aqui no caso aqui nós vamos com um botão, tá, e aí você escreve aí, comp, agora, tá, vamos colocar um link aqui, a gente precisa colocar um link, vamos colocar esse link aqui, só para gerar o botão, só para criar o botão, só para criar o botão, tá, depois a gente vai, a gente vai ter que fazer uma outra coisa aqui, você coloca aqui, ó, e depois você coloca o botão de novo, compra, agora, coloca o link aqui, tá, só para gerar o botão, e nós vamos usar esse botão aqui, para colocar o checkout da plataforma, tá, porque senão não aprova o seu produto, olha aí, como é que tá ficando aí, ó, vamos lá, colocar mais conteúdo, para que o, o cliente quando ele entrar, ele possa tirar todas as dúvidas dele, dentro da página que venda mesmo, tá, não precisar ficar, caso ele venha, vou deixar, no caso aqui no cadastro da página, você vai ter que colocar o seu telefone, e-mail e tal, para tirar todas as dúvidas também do cliente, vamos lá, termina mais conteúdo, copia, cola, aqui tá todas as taxas, todos os, tudo que, todas as dúvidas, o cliente vai, ele vai perguntar, em quantos dias eu recebo, tal, se da maquininha, tô falando né, agora do seu produto, pode ser mais simples, o produto que você vai vender, aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, mais uma, mais uma imagem, aqui ó, deixar ela centralizada, aumentar ela, a escala, escala parar, deixa eu aumentar, para o cliente, ver, ver, ver bem, ver bem, aqui, e aí, que legal, que ficou, nessa página de venda, e aí, vou tentar colocar, centralizar ele aqui ó, centralizar isso aqui, e aí, aí ó, esses aqui, são os recursos, que você tem, assim, você pode deixar, o seu texto, na esquerda, na direita, centralizado, tá, aí, tá quase pronto, já, aqui, você vai deixar, que é o rodapé, você, vai criar um rodapé, e tal, com o seu, cnpj, tudo, e, para você colocar, para ter mais credibilidade, da sua página de venda, clique aqui ó, rodapé, cola, tá pronto, aqui no Google site, você consegue criar mais páginas, no caso, aqui nós vamos criar, aqui ó, você vem aqui, e aqui ficou pronto, pronto, a, a, o índice, tô pronto, agora vamos criar outras páginas, páginas, tirar, isso aqui, colocar aqui, que ele tá, páginas, quem somos, quem somos, copia, qual, quem somos, quem é, quem é, quem é a sua empresa, quanto tempo, tá aí no mercado, quais são os, os, qual o seu ramo, na verdade, se é encapsulado, se é eletrônico, se é, venda de camiseta, esse tipo de coisa, vamos criar outra página, só clicar em criar página, aqui, aqui no meu caso, aqui ó, quem tem, a ponte mini, pode pedir em crédito, no mercado pago, pode, você, sempre tentando esclarecer, o máximo possível, pro seu cliente, tá, aqui, tá o que, pode pedir uma imagem, tá uma imagem, vamos colocar uma imagem, aqui, vamos colocar essa imagem, tá, vamos colocar essa imagem aqui, ó, agora, colocamos a imagem aqui, arruma ela, sempre, eu tô fazendo, meio rápido, só, é um curso mesmo, tá, mas, leva um pouco mais de tempo, elabora mais, a sua página de venda, quanto melhor ela ficar, mais retorno, você vai ter, tá, é, página de venda, é, é, como se fosse, a sua loja, né, se você entra numa loja, numa loja, que ela, tá suja, tá, tá, mal cuidada, você não vai querer, comprar lá, e na internet, a página de venda, é, a sua loja, então, você tem que deixar ela, da melhor forma possível, e, bem esclarecedora, também, né, no caso, vamos lá, mais conteúdo aqui, só copia, isso aqui é bom, você separar, sempre, um bloco de notas, tudo certinho, o que você vai colocar, na sua, na sua página de vendas, tal, como é que tá ficando, bem rápido, pra fazer uma página de venda, aqui, se tiver, dez produtos, faz bem, rápido mesmo, aqui é, como você vai desbloquear, sua, 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 sua maquininha, vamos lá, colocar aqui ó, concluir, vou deixar assim, sem fundo aqui, porque, aí é mais rápido, porque a gente tem que, cadastrar, em outras, em outras plataformas, tá, aí ó, colocamos aqui, finalizou, finalizou a sua página de venda, venda, ela já tá linda, agora, o que que você vai fazer, concluiu a página de venda, tal, tá tudo certinho, você já, já, já viu esse texto, não sei né, você tem que ler ele, ver se tem alguma coisa de errado, e consertar ele, depois você só copia e cola, coloca as imagens e texto, coloca as imagens e texto, publicado, publicado, página, aqui, vamos colocar, minipoint, 2020, aceitou, tudo certinho, pedido no motor de pesquisa, não apresente não, deixa isso aqui sem, coloca publicar, vem aqui ver, como é que ela ficou, ó, sua página de venda, ó, ficou linda, sabe que bonito que ficou, tal, ó, tá, você fazendo em casa, você pode deixar, quando você for cadastrar o seu produto, você pode fazer uma coisa um pouco melhor, mais elaborada, aqui é só, pra você ter uma noção, do que você tem que fazer, tá bom, vamos cadastrar o produto dentro da monetize, uma das melhores plataformas que tem no mercado, hoje, nos dias atuais, tá, aqui é a parte por dentro da, da plataforma, vocês já devem, tá, familiarizado, com, com essa, com essa parte, então, vamos lá, vamos em enrolação, você vai aqui, ó, em produtos, novo produto, você vai em produtos, novo produto, vai colocar aqui, o nome do seu produto, correto, qual é o nome do seu produto, aqui, ó, aqui, ó, em point, vai colocar aqui, vai pegar uma breve descrição do seu produto, vai colocar aqui, tá, formato do seu produto, ele é um aplicativo para celular, é áudio, música, ebook, documento, texto, evento, tal, imagem, não, produto físico, tá aqui, categoria do seu produto, certo, administração e negócio, porque é uma maquininha para, para vendas, né, no caso desse produto, se você tiver vendendo caixinhas de som, fone de ouvido, é, camiseta personalizada, caneca personalizada, e você vai achar, qual é o, o, a categoria do seu produto, tá bom, o valor do seu produto, 99 reais, você, isso aqui é um preço, que é, né, também, é um preço, só para mostrar no curso mesmo, a quantidade disponível desse produto, lembrando que quando, aqui na monetize, você, todo produto que você cadastra, você é obrigado, eles vão te mandar um e-mail, pedindo para você abrir, uma, uma conta no reclame aqui, tá, é obrigatório para o seu produto ser, ser aprovado, uma conta no reclame aqui, e, e a comprovação de estoque, você é obrigado a mandar uma foto, segurando o seu produto com o estoque atrás, tá, aqui na monetize funciona dessa forma, então, esse é o, o, o macete, às vezes você vem aqui, e cadastrar o produto de qualquer jeito, não vai ser aprovado nunca, tá bom, aqui, agora a gente vai pegar aqui o link da página de vendas, correto, vai copiar, vai colocar aqui ó, o rl da página de vendas, o rl da página de obrigado, você coloca em todas, tá, aqui você vai colocar uma foto que chame atenção, para que os afiliados, entre, na, na sua, no seu produto, para se afiliar, tá, e tem que chamar atenção também, tem que fazer uma coisa, bonita, vamos colocar essa foto aqui, tá bom, arquivos, esses arquivos aqui, são nada mais, nada menos, que, imagens, para que, quando o seu afiliado entrar, para fazer a divulgação, ele ter, material para divulgar, imagens, então você já deixa aqui no banco de arquivos aqui ó, para facilitar a vida do afiliado também né, e, melhor para você, é melhor para ambos, para todos, como eu sou produtor e afiliado, eu acho sempre válido, ter, é, material de divulgação, aceito, os termos, tá, aqui ó, agora aceito, salvar e enviar para análise, o que que é enviar para análise, vai para a central da monetize, vai para o pessoal que faz aprovação, tá, lá dentro da monetize, agora, nós vamos fazer o pulo do gato, o que que você vai precisar fazer, pegar essa URL aqui ó, tá vendo, essa URL, vai lá no seu site, é obrigatório fazer isso, senão o produto também não é aprovado, vai vir aqui, colocar no seu botão de compra, agora, lembrando, que para cada, cada produto que você for cadastrar, se você tiver um produto, e for colocar nas seis plataformas, correto, você é obrigado a criar seis páginas de vendas, tá, porque cada página de venda vai um botão de compra com, com a URL da, do site de afiliados, tá, menos a edus, que não precisa fazer página de vendas, mas todas as outras precisa, e aí você vai dar o publicar, correto, vai lá, vamos lá ver a página de venda, pronta, vamos ver se o botão está funcionando, ele tem que estar funcionando, tá, ó, você vai clicar no comprar, para onde ele está redirecionando, ó, monetize ó, produto não existente, ele tem que aparecer isso aqui, porque quando for, quando tiver aprovado, aí vai aparecer toda aquela parte, para você cadastrar o seu e-mail, nome, cartão de crédito, quantas parcelas você vai fazer, ou para gerar boleto, quando ele tiver aprovado, tá bom, é, isso é o, tem que ficar bem esperto, e testar, os dois, se você coloca mais de um botão, se você faz mais de um plano, dentro do seu produto, tipo assim, ó, um produto R$99,00, dois produtos R$160,00, três produtos R$220,00, e assim vai, são, promoções que você faz, então você vai vir aqui ó, aqui ó, adicionar mais planos, aí você cria outro plano, esse aqui é o de R$99,00, tá, R$99,00, aí você coloca aqui, criar mais planos, é, agora duas, aqui o plano um, aí você coloca plano dois, leva duas peças, por R$150,00, ou R$175,00, leva três peças, aí você vai criando vários planos, e vai colocando aqui ó, no botão de compra, plano um, comprar um, R$99,00, plano dois, leve dois, por apenas R$175,00, ou leve três, por R$220,00, R$250,00, essas são as promoções, são os jogos que você faz, para que quando o cliente entrar dentro da sua página de venda, você ter opções, ele ter opções de compra, às vezes ele quer comprar mais de uma peça, ele vai pegar a promoção, e aí assim, aumenta suas vendas também, isso é muito bom, tá, isso aqui ó, vamos voltar lá, aqui você cadastrou o produto, tá, meus produtos, você vai vir aqui ó, em meus produtos, aqui ó, aguardando, aprovação, isso aqui tem que estar assim, ativo, quando tiver ativo, esse botão aqui ó, ele aparece toda aquela parte que eu te falei, que a pessoa coloca o nome, o e-mail, faz o cadastro, para poder fazer a compra, como em qualquer outro site, tá, quando tiver tudo ativo, ele vai ficar assim ó, ativo, isso é muito bom, tá bom, essa aqui, foi a nossa quinta aula, e vamos embora para outra aula, logo para rodar, tá bom gente, muito obrigado, e até mais.